Você não tá formada. Vem cá, vem cá, vem cá. Dequim, eu não posso acreditar, minha querida. Você se formou. Eu me lembro que eu mesmo te levei no primeiro dia de aula no colégio. Você se lembra? Você era apenas uma miudinha, assim, desse tamanho. É, eu lembro, pai. Eu lembro que me deixou com a minha madrinha, com a minha tia Rosaura. É, sim, e começou a chorar, né? Bom, eu tive que sair correndo porque... Também começaram a escorrer as lágrimas. E eu não queria que me visse assim, um pai chorão. Então, imagina, que exemplo eu ia dar. Pai, agora eu quero agradecer por todo o seu esforço. Porque você sempre esteve do meu lado, pai, pra me apoiar nos estudos. Nossa, desde sentar comigo pra fazer o meu dever, me ajudar a estudar, comprar meus uniformes, os meus cadernos, até meus brinquedos. Não, filha. Pai, eu nem sei como te agradecer. Não, 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 por favor, meu amor, não diga isso. Você não tem que me agradecer por nada. Eu sempre fiz tudo com muito amor. Ah, peraí, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Deixa eu te ver porque, na verdade, ainda não caiu a ficha que eu tenho uma filha tão grande que já se formou na escola. Imagina, amor, está se transformando numa mulher. Agora só falta eu ver você se formar na universidade. Filha, meu amor, Que Deus te proteja sempre. O paizinho está chorando. É, sim, mas você também, você também está chorando. Está vendo o que eu disse? Pai e filha, uma dupla de chorões. Vem cá, meu amor. Obrigada, pai. Bom, minha filha, agora que terminou as suas provas, poderia se reconciliar com o Carlos, né, não? Ai, eu não posso me reconciliar com quem eu nunca tive nada, papai. Tá bom, tá bom. Eu quis dizer que você pode procurá-lo para conversar. E dizer o que sente por ele. Não, papai, eu não quero... Você poderia me dizer que... Chega na frente da outra. E tem mais. A gente devia ir juntos ao hospital, porque o Carlos com certeza vai passar para ver o velho. Aí você aparece como quem vai visitar o seu avô. E assim vai poder encontrar com ele como se fosse uma inocente coincidência. O que você acha? Tá. Eu gostei da ideia. Muito bom, filha. Tá bom, filha. Tá legal, tá legal. Olha, chega. Chega de tanta choradeira. Agora me conta. Me conta como vão os preparativos da sua formatura. Tudo bem, pai. Você sabia que hoje tivemos o último ensaio? Já vimos onde vão sentar os professores, onde vão ficar sentadas todas as alunas. E tem mais, adivinha? O quê? Eu vou ter um lugar especial por ser a melhor aluna com as melhores notas do curso. Você é linda? Não, filha, mas que orgulho eu sinto de você. Que legal, né? Sim. Ah, eu também tenho uma ótima notícia. Você quer ver? Sim. Olha. A dona Marisa me pagou. Eu já acabei de cuidar do jardim. Que legal. Mas, então isso significa que não vai mais voltar naquela casa? É, sim, significa isso. Mas também significa uma coisa muito importante. Que coisa? Como minha filha se formou com as melhores notas do colégio, eu quero dar o presente. Toma. Pra você fazer a sua viagem. Essa viagem que tanto quer. Não, 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 não. Paisinho, é melhor guardar esse dinheiro. Olha, eu sei que você se esforçou muito pra ganhar ele. Não, não, filha, mas você não vai fazer a viagem? Sim, eu vou sim, mas acontece que a Camila veio de novo me fazer a proposta do pai dela pagar a viagem pra mim. E eu não queria fazer nenhuma desfeita, sabe? Ai, Virgem Santa. Virgem Santa me perdoou por não dizer a verdade. Mas é que se ele soubesse que me atropelaram e eu fui parar no tribunal, isso me aguardaria mais que a mentirinha que eu tô inventando. Filha. 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 Lupe. O que foi? O doutor Inácio me disse que é possível que o Luiz venha essa tarde a essa reunião do conselho. Não estranhe. Ele é o marido da dona do banco, só isso. Mas o que eu vou fazer, Lupe? Se ele não me reconhecer de novo, eu não vou suportar. Seria muita humilhação. Se me reconhecer também, eu não sei o que eu vou dizer. O que eu vou fazer, de repente ele pede a mulher pra me despedir. Ele teria que dar uma boa razão pra convencê-la. Ah, e por acaso você acha que ele vai confessar que você é a mulher que ele deixou abandonada e com uma criança na barriga? Não, eu não sei o que fazer. Eu juro que eu não sei o que fazer. Ai, nada, amiga. Fica tranquila. Amélia, na verdade, você tá fazendo uma tempestade num copo d'água. E não seja boba. O máximo que pode acontecer é ele te reconhecer e fingir que nunca viu você. Não, Lupe. Ele sabe que minha filha o processou. Pois então? Então aproveita. Aproveita e esclarece tudo de uma vez. Mas é claro que eu não posso fazer isso. Tenho que inventar qualquer coisa. Por nada no mundo eu quero que ele me veja. Ele não pode saber que eu estou aqui. Bom dia, Andrea. Oi, bom dia. Ah, Carlos, meus parabéns. Estou sabendo que vai ser papai. Já viu o vídeo do nosso filho? Eu só quero ver feito por um médico do hospital onde eu trabalho. E eu estando presente, Isabela. Ai, você é um grosseiro. Para, tá ficando maluca, tá enlouquecendo. O que que é? Você não tem o menor direito de querer manipular essa situação do seu jeito, Isabela. Você não tinha o direito de procurar minha mãe pra falar. O que é? Que eu estou grávida? Você foi dizer pra ela que eu queria que você tirasse o filho. O que que é isso? Sabe que isso é uma grande mentira. Não. Foi isso que eu entendi. Você sempre entende tudo errado. O que te incomoda, Carlos? O que pretende evitar? Que a sua namorada descubra que eu estou grávida? Porque isso vai ser impossível. Que a sua namorada descubra que eu estou grávida? Bravo! Bravíssimo! Papai, o que é isso? Eu tô encerrando porque amanhã eu vou tocar violino na cerimônia da formatura. Ah, que bom, que bom, filha. Eu só vim avisar que eu vou ao banco depositar o cheque que eu recebi da dona Marisa. Então vai logo. Eu tô indo. Filha, o que acha de me acompanhar e assim aproveitamos e compramos seu vestido de formatura? Ainda não comprou, não é? Não, eu não comprei. E falando nisso, eu ainda tenho dinheiro que me deu. Ah, mas que bom. Que bom, filha, guarda o violino e vem comigo, assim compramos juntos. Tá, legal. Então vem. Eu já vou, pai, eu vou guardar direito o violino. Não vai acontecer nada. Meu Deus. Vem, vem, vamos. Peraí, a minha bolsa. Não se atreva a contar isso a Fernanda ou vai se ver comigo, Isabela. Ah, vai esconder o meu filho. E quando nascer, o que vai dizer? Que é um filho adotado? Isabela, não me provoque. Você me conheceu como um amigo. Não queira me conhecer como um amigo. Ah, tá me ameaçando. Entenda como quiser. Eu só tô dizendo que você não vai falar com a Fernanda. Em todo caso, eu mesmo vou falar quando souber que o filho é meu. Ela não tem nem ideia do que aconteceu entre nós. Ah, então ela não sabe. Quer dizer que você enganava as duas? Isabela, por favor. É? Então usa esse amor aí pra se armar de coragem e dizer pra sua namoradinha que eu tô grávida. E que ficávamos juntinhos enquanto vocês dois estavam namorando.